Olá! Seja bem-vindo ao canal Hakai 23. Você já se perguntou por que em alguma partida que você jogou, mesmo ganhando a batalha ganhou zero medalhas? Muito bem, a resposta está neste vídeo. Isso acontece porque você jogou com jogadores com um nível muito mais baixo que o seu. Atualmente sou um jogador de uma liga de bronze, prata, ouro ou liga diamante. Desculpa Raiza, não temos liga diamante ainda. Ox, perdão. Se jogar com um jogador com 500 ou menos medalhas, a sua recompensa será zero medalhas. Isso pelo simples fato de você ter mais experiência e mais vantagem. Hakai, eu tenho 500 medalhas. Se eu matar alguém com mais medalhas, vou ganhar zero medalhas? Você não ganharia zero medalhas porque você está em desvantagem por ser um jogador de nível baixo. Um jogador de nível baixo com 500 ou menos medalhas, pode ganhar até 37 medalhas ao ganhar em primeiro lugar. Se você tem algo curioso que deseja saber, e o porquê acontece no jogo, deixe nos comentários. Para ele ser respondido, seu comentário precisa ser muito avaliado com gostei. Não esqueça de avaliar o vídeo e compartilhar nas suas redes sociais. Talvez seu amigo também tenha essa curiosidade. Fique sempre ligado no canal Hakai 23 para saber mais notícias relacionadas a Bomber Friends e outros demais jogos. Papai ama você seus lindos. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri